Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos a mais uma notícia do mundo religioso. Se você ainda não é inscrito no canal, peço a você que se inscreva, tá bom? Que se inscreva no canal, que dê o seu like e também ative as suas notificações. Para sempre que nós estivermos postando um vídeo, você venha ser avisado, notificado também pelo Youtube. Tá certo? Então vamos a mais uma notícia. Igreja condenada por perturbação à vizinhança. Segundo decisão judicial, Templo da Assembleia de Deus das Missões em Campo Grande ultrapassava limite aceitável de decibéis e impedia dona de casa até de assistir televisão em paz. Essa matéria foi assinada por Rafael Gonzaga, Templo da Assembleia de Deus. A 16ª Vara Civil de Campo Grande condenou a Igreja Assembleia de Deus das Missões localizada no bairro Jardim Aeroporto a pagar indenização de 15 mil à dona de casa, Sandra Argemon dos Santos. O motivo da condenação seria o barulho excessivo feito pela igreja durante as atividades religiosas, perturbando o sossego de Sandra. Na ação, a dona de casa alegou que as atividades da igreja eram muito barulhentas, que por vez se estendiam durante 6 horas e que chegavam a ultrapassar as 22 horas. Ainda de acordo com ela, em determinadas épocas, a poluição sonora ocorria todos os dias da semana. Sandra teria tentado dialogar com o pastor responsável pela igreja, mas não houve acordo entre as partes e o resultado foi uma série de boletins de ocorrência. Apesar disso, os boletins de ocorrência não surtiram efeito e o barulho teria continuado. A igreja tentou argumentar que o som produzido durante os cultos não ultrapassava o limite legal e que era feito apenas por violão e duas caixas de som pequenas. No processo, uma das testemunhas de Sandra chegou a contar que, apesar de morar a três casas de distância da igreja, o barulho também podia ser ouvido em sua casa. Por causa disso, e também pelo fato de que a igreja não ter apresentado nenhuma prova contrária aos depoimentos, a justiça pontuou que os ruídos ultrapassavam os limites toleráveis por lei 55 decibéis. A decisão judicial reconheceu que Sandra foi vítima de danos morais. Ela teve lesados o sossego e a qualidade de vida pelo som e ruído produzidos pela ré, comprometendo sua integridade psíquica, levando-a inclusive a se mudar do local que se tornou para ela insuportável. No processo, Sandra afirmou que até tentou se mudar para outro imóvel, buscando fugir do barulho, mas que não conseguia compradores para sua casa justamente por causa das atividades do tempo. Assim, ela também teria sofrido danos materiais em função da desvalorização do imóvel. A decisão judicial, porém, não contemplou essa acusação, porque Sandra não provou que o imóvel sofreu queda no valor de mercado. Com a palavra, a Assembleia de Deus das Missões. O pastor responsável pelo tempo da Assembleia de Deus das Missões, em Campo Grande, alvo da ação judicial, foi procurado pela reportagem, mas se recusou a falar sobre o processo. Tá aí, mais uma notícia do mundo gospel. Mais uma notícia. Se você tiver alguma notícia também, pode me enviar através do Um forte abraço e até o próximo vídeo.